Música Conferência, mesa redonda e grupos de trabalhos são algumas das atividades que estão na programação do 5º Encontro Acadêmico do Curso de Ciências de Religião da FURB. O tema deste ano é Conhecer para Reconhecer, Direitos Humanos e Diversidade Cultural Religiosa. A gente vai conversar agora com a Simone, que é coordenadora do evento e do curso de religião da FURB, para saber um pouquinho mais de informações. Simone, boa tarde. Boa tarde. Como que se deu a escolha do tema para o evento deste ano? O tema parte da necessidade de reconhecer a diversidade cultural religiosa como um direito humano. O curso de Ciências da Religião trabalha na perspectiva da diversidade, de contemplar, de incluir essa diversidade presente em uma sociedade pluralista como a nossa brasileira. Este é a 5ª edição do Encontro do curso. Quais são os principais temas que vocês vão abordar nesta 5ª edição? Isto. Esta é a 5ª edição. É o 5º Encontro. E dentro da temática Direitos Humanos e Diversidade Cultural, ele tem como proposições a própria conferência conhecer para reconhecer direitos humanos e diversidade cultural religiosa com a coordenadora do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. No sábado de manhã, nós temos como programação uma mesa redonda intitulada Direitos Humanos e Diversidade Cultural Religiosa na perspectiva dos exercícios de formação docente. Também, na manhã de sábado, nós teremos um GT das licenciaturas, onde reuniremos coordenadores e professores de todas as licenciaturas em ensino religioso de Santa Catarina. No período da tarde, nós teremos comunicações orais, que é onde os próprios acadêmicos e professores do curso podem apresentar comunicações orais, finalizando com um momento de convívio acadêmico-científico, buscando trazer também os acadêmicos, todos os egressos dos acadêmicos e os egressos do curso ao longo desses 15 anos. Como que funciona a participação? É só para acadêmicos? É aberta a comunidade? Precisa se inscrever? Como faz? Sim, o evento é aberto para toda a comunidade, porque discutir os direitos humanos é uma necessidade de todas as pessoas, de todas as áreas, entender os direitos humanos como um tema transversal. Então, uma transversalidade. Ele vai além de só defender X ou Y grupos de pessoas, mas ele trabalha com todas as minorias e nós consideramos dentro da perspectiva da diversidade religiosa. Ele é aberto aos estudantes das diferentes licenciaturas, dos bacharelados, professores, em especial os professores da educação básica, professores dos anos iniciais da rede estadual que precisam contemplar o componente curricular ensino religioso no seu cotidiano escolar, também os professores dos anos finais. Enfim, atende toda a comunidade e também as tradições religiosas. O evento então começa nesta sexta-feira, vai até domingo. Pode nos informar o dia e o local? Ele acontece na sexta-feira, ele tem início às 19 horas. Com a abertura, na solidariedade de abertura, nós teremos um concerto com a Camerata de Violões da FURB. Nós teremos no dia 24, no próximo sábado, com início às 8h30 da manhã, término ao final do dia. E para se inscrever, é possível fazer também pela internet, acessando, procurando o próprio Google, Quinto e a Crer, Encontro Acadêmico do Curso de Ciências da Religião, ou fazendo a inscrição no local. Para os estudantes, tem um custo de R$ 10,00, mas para quem vai participar, de repente, só da conferência, na sexta-feira à noite, é também possível. E nos dois dias, será que mesmo na FURB, em que bloco? Os dois dias acontecerão no bloco J, da FURB. Ok, então, Simone, obrigada. Fique então um convite para toda a comunidade e também para os acadêmicos participarem do quinto encontro acadêmico do curso de Ciências de Religião da FURB. Stephanie Pessoa, para a FURB TV.